Nossa, Gabriel! Vem cá, João! Vou gravar cheio de ovo, João! Você é louco, bicho! Tomeu! Tomeu! Que dojo! Cai, cai, cai! Cai! Eu parei de gravar! Eu vim tentar por meio de você! Eu parei! Eu parei! É sério! É sério, João! Parei, caramba! Então não me curava, não! Você vai gravar ovo, mas você vai! Eu estou gritando por cima! Eu estou gritando por cima! Quando eu fiz! Para maior parte dos eras! É sério!